E aí pessoal, tudo bem? Trago para vocês aqui mais questões aqui da prova do ETE-PE Integrado 2020-2021. E hoje trago umas dicas aqui a pedido de muitas pessoas que pediram no canal para estar postando essas questões. E eu estou resolvendo agora para vocês aqui, espero poder ajudar. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bizuiz MT, estou aqui para ajudar você a estudar bem na prova e entrar dentro do ETE. Estude bem direitinho essas questões aqui, essas dicas que eu vou dar para vocês aqui e segue o passo. Vamos lá para a questão. Essa questão eu coloquei ela assim, porque o que mandaram para mim, mandaram ela no formato muito ruim, estava muito embaçado. Aí eu copiei e botei aqui, tá? Em uma gráfica, cinco impressoras com o mesmo nível de desempenho realizam, em um conjunto, a impressão de 60% do total de páginas de um nível de literatura em 2 horas e 51 minutos. Aí continua. Se não for, aqui no caso tem um F aqui, se não for utilizada duas dessas impressoras no trabalho de impressão de páginas gestantes dessa obra, esse serviço será executado em quanto tempo? Então preste atenção aqui agora. Na hora de você armar essa questão, é uma regra de três, tá? Como é que é essa aqui, a regra de três? Porque ela se repete as mesmas coisas depois do ponto. Depois desse ponto aqui, para cá, repete tudo de novo do que a gente vai ver. Presta atenção. Em uma gráfica, cinco impressoras, 5P, impressora, desculpa, impressora aí, com o mesmo nível de desempenho, realizo em um conjunto a impressão de 60% do total de páginas de um livro de literatura em 2 horas e 51 minutos. Então, 2 horas e 51 minutos. Só que fica complicado trabalhar assim. Então, vou fazer o quê? Vou transformar. O que é uma hora? Uma hora equivale a 60 minutos. É isso? Como aqui tem duas horas, então vai ficar 120. 120 minutos. Como tem mais 51 minutos aqui, vai dar um total de 171 minutos. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. 171 minutos. Pronto. Ponto. Aqui, ó. Ponto. Se não for utilizado duas dessas impressoras, se não for... Se tem cinco, não for utilizado duas, vai utilizando quantas? Três. É isso? Se duas não vai utilizar, é como se tivesse quebrada. Vai estar usando só três. Dessa impressora, no trabalho de impressão, as páginas restantes. Se aqui são 60% das páginas, certo? Então, o restante é quanto? 40. Porque a soma não tem que dar 100%. A soma das duas aqui tem que dar 100%. Se uma for 60%, a outra tem que dar o quê? 40, que é o restante. Ele pergunta x. Certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Na regra de três. O termo que está com x, você iguala. x igual a 171. Bota um pontinho aqui e faz a pergunta agora assim. Se aumentar a impressão, se aumentar as impressoras, o que acontece com o tempo? Quanto mais impressora, menos tempo. É isso? Você está para baixo. Toda vez que a soma estiver para baixo, você vai manter. Então, o 5 fica em cima e o 3 permanece embaixo. A porcentagem. Se aumentar a porcentagem de impressão, o que acontece com o tempo? Vai aumentar. É isso? Quanto mais aumentar a impressão, mais tempo vai precisar para poder imprimir esse material. Então, você está para cima. Toda vez que a soma estiver para cima, nesse caso aí, para baixo aqui, manteve. O 5 ficou em cima e o 3 ficou embaixo. Quando a soma estiver para cima, você inverte. O 40 sobe e o 60 desce. Certo? Então, vamos lá. 40 sobe, 60 desce. Para facilitar o meu cálculo aqui, deixa eu trocar aqui uma cor. Pegar aqui o verdinho aqui para a gente. Vou cortar aqui o 0 com o 0 para facilitar o meu cálculo. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir 171 por 3. Certo? 171 por 3. Dividindo aqui. 171 dividido por 3. Vai dar 5, 15, sobram 2. 21 por 3 vai dar 7. 57. Então, 57 aqui. E agora, embaixo, sobrou 6 aqui embaixo. Não é isso? Eu vou estar fazendo essa questão aqui. Primeira coisa. Aqui eu tenho o 5. Aqui eu tenho o 4. E vai sobrar o 6 aqui embaixo. Certo? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou simplificar. Vou deixar aqui o 57. Deixar ela aí quietinha. Vou repetir aqui o 5 e o 4. E embaixo, eu vou abrir ele em dois termos. Em 6, não é 2 vezes 3? Pronto. Eu vou continuar. 57 vezes 20, não é isso? E 2 vezes 3. Como é que fica fácil a questão? Se eu pegar 20 e dividir por 2, eu vou encontrar 10. Se eu pegar 57 e dividir por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3 para 5, vai dar 2. 27 por 3, vai dar 9. Então, aqui deu exatamente 19. Se eu multiplicar 10 vezes 19, vai dar 190. Certo? Isso aqui é o tempo em minutos. Certo? 190 minutos. Você também poderia multiplicar todo mundo e dividir por 6, daria a mesma coisa. Entendeu? Então, eu poderia fazer também isso. Mas, o que eu fiz? Eu achei melhor simplificar aqui a questão. Certo? O que eu fiz? Eu abri aqui em 6. Certo? Para poder simplificar o 20 com 2, 57 com 3. Eu cruzei, dividindo. Sobrou isso aqui. E no final, 190. Acabou? Não. Porque ele quer aqui, em horas. 190 minutos é quanto tempo em hora? Então, vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. 60 mais 60 dá 120. Mais 60 dá 180. Então, eu achei que dá 3 horas. Não é isso? Então, aqui eu tenho 60 mais 60 mais 60. Que dá o total de 180. Aqui tem 190. Vai sobrar quanto ainda? Vai sobrar mais 10 minutos. E a resposta vai ser letra A. Certo, pessoal? Então, marca aí a questão aí. 3 horas e 10 minutos. Se por acaso mudou a alternativa, vai atrás da alternativa que deu a resposta. Então, segue o cálculo direitinho aí. Passo a passo. Se você gostou dessa informação aqui, deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal do professor Marcos Torres. Beleza? Vamos para mais uma questão. Pedro possui um terreno formato de um triângulo isósceles. Essa é uma questão que muita gente está pedindo aí, tá? Eu apostei do triângulo equilátero e agora estou apostando com o triângulo isósceles. Só para lembrar, triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, grava bem isso aí. Tá? Então, preste atenção. O litoral do sul do Pernambuco. O metro quadrado, ele diz que um metro quadrado equivale a 9.660 reais. É o metro quadrado desse produto aqui. Então, eu preciso encontrar a área. Ele diz aqui para mim o seguinte. Sabendo-se que a altura relativa à base, a altura, aqui a altura relativa à base, que é 90 graus, ele diz que é 5, certo? Depois ele diz que os lados são congruentes. Quando os lados são congruentes, eles são iguais. Eu falei isso na aula passada. E mede 13. Então, aqui são 13 e aqui também são 13. Qual o valor do terreno? Então, ele quer saber o valor disso aqui, tudinho aqui, ó. Da área disso aqui. Só que eu sei que a base não me deu. E essa base aqui, para mim, eu vou chamar ela de x. Certo? Para poder descobrir exatamente a minha base, é preciso que eu calcule aqui um teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui, ó. x sobre 2. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Se tudo isso aqui, esse pedacinho todo aqui de baixo, ele equivale a x. Estou dizendo que esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Só esse. Ele vale x sobre 2. Por que x sobre 2? Porque é a metade. Aqui também é x sobre 2. Somando os dois, vai dar x, né? Se eu pegar, ó. x sobre 2 e somar com x sobre 2. Repete a base. Certo? Vai ficar 2. E aqui vai ficar o quê? 2x em cima. Certo? Se eu cortar o 2 com 2, vai sobrar exatamente o x como alternativa. Ok? Caso você tenha uma dúvida aí nessa questão aí. Se tudo que tem aqui, de canto a canto, daqui até aqui, é x, a metade é x sobre 2. Tudo que é metade. A metade de 4 é quanto? É 2. É por quê? É dividido por 2. 4 por 2 vai ser igual a 2. Tudo que é metade é dividido por 2. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar esse pedacinho e colocar ele aqui. Aqui vai ser x sobre 2. 90 graus. 5 e 13. Pitágoras. Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é quanto? 13 ao quadrado. Um dos catetos é 5 ao quadrado. E o outro cateto é isso aqui. É x sobre 2, tudo elevado ao quadrado. Eu não vou resolver. Eu deixo aqui que tá. 13 vezes 13 vai dar 169. Igual a 5 vezes 5 dá 25, que é 5 ao quadrado. Mais, vou repetir aqui, x sobre 2 elevado ao quadrado. Vou passar o 25 pra cá. Então fica 169 menos 25. Subtraindo aqui, isso aqui vai ser igual a x sobre 2 elevado ao quadrado. Então eu vou pegando um menos o outro. 5 para 9 vai dar 4. 2 para 6 vai dar 4 também. E aqui 1, tudo igual a x sobre 2 elevado ao quadrado. Vou colocar aqui. Então fica assim, x sobre 2 elevado ao quadrado igual a 144. O 2 ele vai virar uma raiz. Então x sobre 2 é igual a raiz de 144. Certo? Então x sobre 2 é igual a 12. Porque 12 vezes 12 dá 144. Uma certezinha aqui pra calcular, ó. Cancela o penúltimo. As quadradas de 4, 2. As quadradas de 1, 1. Tá 12. Então eu coloquei aqui. Boto 1 aqui e trabalha meio pros extremos. x vezes 1. x, 2 vezes 12, 24. Então eu sei que x é 24. Então preste atenção. Aqui é x sobre 2, tá? Tem que prestar atenção nisso. Se ele quer saber a área total, ele quer saber isso aqui tudinho. Tá? Então eu vou fazer assim. Como eu sei que aqui é x sobre 2 na base, eu vou apagar aqui só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Deixa eu botar aqui x sobre 2 mesmo. x sobre 2 aqui e deixar. Vamos lá. Se eu sei que aqui é x e x é 24, vai ficar exatamente 24 sobre 2 e 24 sobre 2 dos dois lados, né? Aqui e aqui. Então 24 sobre 2 é quanto? 12. E aqui também é quanto? 12. Somando vai dar quanto? 12 mais 12 vai dar 24, exatamente, a área total da figura. Não é isso? Só pra você entender a questão. Não precisa fazer isso aqui, não. Você encontrou 24, que no caso seria a área total. x é igual a 24. Bom só, tá lembrando que quando eu acho x, x dividido por 2 vai dar 12. Aqui também vai dar 12, ó. 12 dividido por 2, 12 dividido por 2. Então total 24, que é a área total, não área não, a base total daqui, ó. Que é a base daqui, tá aqui. Pronto, agora eu vou trabalhar o quê? É a área. Como é que eu calculo a área? A área é base vezes altura dividido por 2. Então a área é igual a base vezes altura dividido por 2. O que é a base? A base minha eu encontrei que foi 24, não foi isso? Foi isso que eu encontrei? 24. Vamos lá. 24. A altura foi quanto? Foi 5, ele falou pra mim na questão. Foi aí que eu coloquei, ó. 5 altura. 5 vezes 5, dividido por 2. Só que aqui eu posso dividir, ó. 24 por 2 vai dar 12. 12 vezes 5 vai ser igual a quanto? 60. Então essa aqui é a minha área total da figura, certo? Total. Bom, tudo aí, total, vai dar isso aí. Só que tem um pequeno detalhe. Ele fala pra mim que o metro quadrado vale isso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Se um metro é aquilo lá, eu vou pegar aquilo lá, que é 9.660, eu vou multiplicar por quanto? Por 60. Pelo metro quadrado total, por isso aqui que é o total. Total. E agora finaliza. Cv 0, 0. Cv 6, 36, vai 3. 36 com 3, 39, vai 3. 54 com 3, 57. Mas tem um 0 que eu esquecido de colocar. Coloca agora. No final, finaliza isso aqui. 579.600, que seria exatamente a letra A como resposta. Certo? Primeiro usa Pitágoras na questão, certo? Acha o valor de x. Quando você achar o valor de x, você vai usar na fórmula da área, como está aqui. A base é 24 que você achou. A altura é 5. E vou dividir por 2 pela fórmula. 24 dividido por 2 vai dar exatamente 12. Vezes 5, deu 60. Só que isso aqui é a área total. Então vai ser a área total vezes o metro quadrado, que é isso aqui. Multiplicando tudo, vou encontrar 579.600, que é exatamente a letra A. Se você já gostou, deixa o likezinho aí. Se inscreve no canal para ser notificado de vídeos como esse que serão lançados para vocês.